O Diarinho veio hoje conhecer a reclamação da população da rua Henrique Dauer, do bairro Machados, em Navegantes. Eles reclamam que uma semana antes da eleição, a prefeitura deu início às obras de calçamento da rua. Mas uma semana após as eleições, tudo parou. Ficou só na promessa de campanha. É isso mesmo, Cristiane? É isso daí. Eu não tenho nada a falar mal do prefeito, né? Que ele é maravilhoso. Só que eu venho pedir com carinho, com o pessoal da obra, terminar o calçamento da rua Henrique Dauer aqui. Porque eu tenho problema de respiração, tá? Eu tenho problema de asma. E assim, tem outras crianças, tem bronquite, essa poeira tá fazendo mal pro pessoal aqui. E eu peço com carinho que acabe o calçamento aqui, vê o que pode fazer. Eu dou uma explicação aqui pra nós, moradores da rua Henrique Dauer. O que eles podem fazer aqui por nós e dar uma explicação. Não deixar nós assim, imune de não saber de nada. Fica ruim, você tá prejudicando a saúde. Passa um caminhão aqui, levanta a poeira. Se uma criança corre por meio da rua e vem um outro carro, ele não vai ver se a criança tá no meio da poeira. E aqui os filhos cegam a gente, né? E a gente pede isso daí, que eles dão uma apuradinha ou vem alguém aqui dar uma explicação pra nós, mestre de obras daqui da rua. Peço pro seu Roberto, que ele ajudou bastante nós aqui, a população. Ver o que que pode fazer aí, qual é o problema, o que que tá acontecendo. Vamos fazer uma reuniãozinha aqui com a gente, dar uma explicação pra gente que a gente merece, né? Afinal, nós tudo votamos nele e precisamos... E agora? A dona Cida sofre com outro problema em relação à rua. Ela conta que a prefeitura tá querendo colocar o poste da rua dentro do terreno dela, sem pagar a indenização. É isso mesmo, dona Cida? O que está acontecendo? É que eles querem entrar dentro do meu cercado, botar o poste dentro do cercado. E não falaram nada pra mim, até botaram o pau ali, pra não saber, eles virem botar o poste ali dentro. Aí eu passei a mão, aí cheguei aqui, eles estavam ali já tirando as coisas do poste pra botar lá pra dentro. Aí eu disse que eu não ia deixar, porque eles podiam botar até, mas se eles pagassem. Porque até aí vão dizer de sério que vão tirar aquela cerca ali da frente, vão abrir tudo, né? E fazer a rua mais larga. E é só que... Mas até agora ninguém falou de indenização, é isso? Não falou nada. Aí o homem disse assim, se eles não falaram nada com a senhora? Eu disse, não, pra mim eles não falaram nada, eu nem tava em casa. A vizinha que viu eles botar o pau ali, né? Aí no sábado eu olhei, o pau tava ali enfiado, pra ele botar o poste ali dentro. E não falaram nada. O Diarinho se compromete a buscar as informações com a Prefeitura Municipal de Navegantes, para que a população da rua Henrique Dauer consiga o que quer. De Navegantes, Guilherme Busnardo para a TV Diarinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí